New Speed Coreia Tá, são três, não sei o que, beleza, beleza, beleza Tá, esse aqui, o que ele faz? Vamos lá Let me explain, beleza, não sei o que e tal Mano, mas... Ah, tá, ele... Ué! Caraca, mano Esse aqui é novo, cara Esse aqui é novo Mano, bonito Critical Damage Reduction 40%, mano Tá, 20% de redução é de monstro, não sei o que De chefe, né É um grifão Ahn, poções de vida e estamina 40% de resistência à salice Normalmente é 30 as coisas, né 5% de cooldown Tá E o ult? O ult, 3% do massa da vida quando é defetad Instantaneamente recupera 3% da vida máxima quando um inimigo... Em 10 segundos Cara, eu não gostei muito do ult não, velho Vocês gostaram? Tipo, você fica mais imorrívelzão É tancudo, né Numa treta, você tá de arqueirinha lá Você pei, pei, pei Não sei não Tá, esse aqui eu quero saber 2k de vida Ataque de dano crítico 20% Ataque de base de dano 20% É verdade, nós não conseguimos catar o que já tem Tá Aumento de dano de skill em 15% Reduz o dano de boss em 15%, tá Chance de sucesso de 30% Não, de silence 30% de silêncio E 30% de 10% de ataque O senhor, nível 60 a gente não tá recrutando ainda não, mano Quando esses pets, tá na versão coreana, a gente tá vendo quanto tem pra cá, mano Quando você ataca Todos os inimigos Reduz do inimigo 100 de evasão 100 de crítico de evasão E damage de redução por 25% por 10 segundos, tá Legal O dano te dá uns debuffs nos inimigos Quando ataca Quando ataca, reduz a evasão do inimigo em 100 Crítico de evasão em 100 E todo o dano reduzido de habilidades em 25% por 10 segundos Cuidado de 50, é forte Cara, esse aqui eu também não conheço não, mano Não vai vir tudo de uma vez, né O cara vai dosar Mas, pô 100 de vida 150 de defesa físicas Isso é diferente, então Defesa física, defesa mágica O ataque básico O crítico e o ataque damage 30% de dano crítico E 15% de dano em monstro Peraí Aumenta o dano básico de ataque em 30% O dano crítico em 30% E dano em monstro em 15% Danudo, né O básico e o crítico é bem legal Bem forte Tá, forte Resist... A chance de derrubar em 30% A chance de resistência derrubada em 30% E stun... O quê? É chance de resist... Mano, isso é muito forte, cara Ó Aumenta a chance de resistência de queda em 30% E resistência stun Mano, 30% de resistência Pra você não escorregar E 30% pra você não tomar stun O mapa de gelo já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não sei não, mano A gente não saiu nem no Coreia, né? Quando ataca... Todos... Quando ataca, reduz o movimento speed em 100 dos inimigos É eu? Ué, por quê? Vai, mano Tá Ao atacar, reduz a velocidade dos inimigos em 100 por 7 segundos Defesa física 450, defesa mágica... Caraca, mano Isso aqui é full defense... Nossa, mano Te dá defesa física e defesa mágica 450 Mano, isso aqui é muito bom Você não cai, você não toma stun Você não toma... Mano, o pé é tão cudo, cara Full-tan-cudo, cara Ezio Speeder é um taoísta Sim, mano Isso é muito bom, cara Maluco, absurdo, véi Que pet-tan-cudo, cara E esse aqui? Esse gato com asa Gato borboleta E é lendário Caraca, tem um monte de pet lendário, mano Meio HP Magic Power Magic Power Ataque... O quê? Magic Power Ah, tá 80 de físico, 80 de não sei o quê Tá, beleza Entendi Tá Da vida, não sei o quê Ataque físico, ataque não sei o quê Critical Damage Reduction Aumenta a capacidade de redução de dano crítico em 100 Magic Power MP Tá, entendi Perfeito Da vida, mana e os baúli Entendi Aumenta a habilidade e redução de dano crítico de 100 a 100 20% Não, não É só 90 de ataque físico e ataque de feitiço, tá? Reduz o dano tomado em monstro por 15 E acrescenta o dano em PVP em 15% E dá luck de 15% Sorte Outra borboleta Mas essa parece ser melhor Vamos cair de poder? 125k a mais Caraca, velho N skills Quando atacar Aqui Caraca, você faz o inimigo gastar mais mana É meio F, mas ao mesmo tempo atrapalha bastante, né? Caraca, você Com Tá, o que ele usa gasta 20% a mais E recupera 40% a menos Cara, é DRAM total, né, velho? Mano, imagina isso aqui a tacaneária, velho? Cara, parece que é F, mas não é não, mano Um desse Um petinho desse No meio da galera Só pra dar uma trolladinha em massa Tá ligado? Tá, vamos ver isso aqui Que o ultimate fala um monte de coisa Quando ataca Tá traduzido? Tá, vamos lá Deixa eu ver traduzido Ao atacar Reduz o consumo de mana de habilidade seu Do inimigo, desculpem, 20% A quantidade de recuperação é 40% pior E a capacidade de redução de dano Da habilidade recebida por 10 segundos Além disso, você pode usar Você pode usar Gritter Rejuvenation Ou Resurrection of Resurrection Master Como assim isso aqui? Deixa eu botar a versão em inglês Ah Em adicional Use Gritter Rejuvenation Não pode Não pode Caraca You cannot use Não pode Eita E trava a cura maior do Taoista Mano, esse boneco é bom, véi Tipo, é pra suporte, tá ligado? Mas assim, é meio que um suporte Atrapalhando o suporte dos caras, véi É uma guerra de suporte O que você está vendo? Como é que você está vendo? O que você está vendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri